E aí seu filho da putas, um, dois, três, foi! E aí seu filho da putas, um, dois, três, foi! E aí seu filho da putas, um, dois, três, foi! E aí seu filho da putas, um, dois, três, foi! E aí seu filho da putas, um, dois, três, foi! E aí seu filho da putas, um, dois, três, foi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL